Em uma análise focada na história da vacina contra a febre amarela, o historiador Jaime Benchimol definiu as vacinas como construções sociotécnicas, que envolvem uma série de fatores, tais como as interações entre micro-organismos, meios de cultura e componentes fisico-químicos, uma dinâmica única e específica na compreensão da etiologia, patogênese e transmissão da doença, tradições e diferentes níveis de institucionalização da pesquisa científica, da saúde pública e do uso dos produtos imunobiológicos. Vamos falar um pouco sobre vacinas e imunização no Brasil? Em um texto publicado em 2011, o cientista político Gilberto Hochmann propôs, a partir da análise do tema da erradicação da varíola, a ideia da existência de uma cultura de imunização no Brasil. Essa cultura teria sido constituída, segundo o autor, ao longo do século XX, pela adesão popular aos programas de imunização do governo. Esses programas estabeleceram campanhas de vacinação em massa, sendo as mais expressivas as contra a varíola, que vacinaram e revacinaram mais de 80 milhões de pessoas entre 1966 e 1973, e que se ligaram aos esforços do Programa de Erradicação da Varíola da OMS, que, nos anos de 1980, declarou que a varíola estava erradicada do mundo. Campanhas contra outras doenças, como a febre amarela e a poliomielite, também foram importantes para a construção dessa cultura, segundo Hochmann. Ah, se você quiser conhecer um personagem ligado a esse processo, clica aqui no card que está aqui em cima, e veja o nosso último vídeo, que foi sobre a trajetória do virologista Herman Schatzmeier. Bom, é muito comum hoje em dia, no contexto da corrida e das tensões ligadas à vacinação da Covid-19, ouvirmos de especialistas que o Brasil é uma verdadeira máquina de vacinação, capaz, em condições normais, de vacinar milhões de pessoas em um só dia no país todo. Mas o fato é que, com toda essa ingerência e incompetência do governo atual, fica difícil imaginar como isso foi possível até pouco tempo, e principalmente imaginar como isso foi constituído historicamente. Você certamente já ouviu falar de eventos históricos, como a revolta da vacina, que explodiu em 1904, no Rio de Janeiro, e dadas as devidas ressalvas pelas diferentes interpretações historiográficas do ocorrido, foi uma reação da população aos decretos de vacinação antivariólica obrigatória. Esse evento é emblemático da história da saúde no Brasil, mas podemos citar outros que constituem o histórico da vacinação no nosso país, seu respaldo científico, conflitos científicos, institucionais e reações sociais. No mesmo Rio de Janeiro da Revolta, o médico e cientista Domingo José Freire, por exemplo, na segunda metade do século XIX, não apenas desenvolveu uma vacina contra a febre amarela, baseada numa hipótese de que o seu agente etiológico, que era o micróbio criptococcus xantogênico, como também, sendo diretor da Junta Central de Higiene Pública, conseguiu aplicar a sua vacina em milhares de brasileiros. Já adentrando o século XX, nos tempos do nacional desenvolvimentismo do Juscelino Kubitschek, a vacina contra a boba, doença infecciosa que atingia a população pobre no interior do país, parecia ser, aos olhos daquele governo, a solução mágica, ou melhor, a tecnologia biomédica que sanaria os males daquele povo. E pouca atenção foi dada, novamente, aos determinantes sociais, como a pobreza e a fome. Bom, esses exemplos mostram como a história da vacinação no Brasil é bastante complexa, envolvendo uma série de atores, agendas, ansiedades e contextos epistemológicos. Mas, aparentemente, voltando com a tese de Gilberto Rochmann, a constituição de uma cultura de imunização no Brasil parece ter raízes mais precisas. Abre aspas. A experiência de vacinação antivariólica em massa da população brasileira é algo incomparável na história da saúde no Brasil, e mesmo da saúde internacional. É fato que a vacinação contra a febre amarela, contra a tuberculose e a poliomielite, nos anos 40 e 50, foram aumentando a convivência da sociedade com vacinas e seus possíveis benéficos efeitos. Porém, as dezenas de milhões de doses de vacinas aplicadas em cinco anos, com uso aparentemente residual de meios coercitivos, modificaram a trajetória da imunização no Brasil. Fecha aspas. Bom, se concordarmos com essa ideia, podemos pensar que, talvez, do mesmo modo, a experiência que estamos tendo com a vacina da Covid-19, atrelada ao movimento antivacina, já em expansão nos últimos anos, podem criar uma outra cultura. Talvez a da não imunização ou do descaso geral com essa tecnologia biomédica. No ano de 2019, o movimento antivacina foi incluído na lista de 10 maiores ameaças à saúde pela OMS, juntamente com os vírus do ebola, HIV, dengue e influenza. Agora, em 2021, uma outra lista, dessa vez a dos piores gestores da pandemia, baseada em um estudo australiano, colocou o Brasil como o país que pior gerenciou a pandemia de Covid-19 no mundo. O resultado disso tudo, a longo prazo, ainda podemos ter dificuldade de saber. Mas o fato é que a falta de perspectiva em relação à resolução da pandemia, com a inexistência de um plano de imunização eficaz, é um fato atual, que certamente terá um grande impacto na história da vacinação no Brasil. Bom, a reflexão de hoje foi essa. Vacinas e imunização são temas atuais e, obviamente, também históricos, e que não só podem, como vão determinar os rumos da sociedade nos próximos anos. A gente decidiu fazer esse vídeo e focar mais uma discussão geral sobre a história da vacinação no Brasil, e acabamos não dando tanto atenção às relações entre vacinação e ciência, por exemplo. Mas, como eu mesmo argumentei numa parte da minha dissertação de mestrado, as vacinas foram verdadeiros vetores para a consolidação de algumas áreas do conhecimento e disciplinas científicas no Brasil, legitimando o fazer científico e a manutenção de instituições de ciência ao longo do século XX. Bom, parece que ainda hoje elas têm esse papel. Basta observar a projeção midiática que o Instituto Butantan e a Fiocruz tiveram nos últimos meses. Mas e a cultura de imunização? Será que vai permanecer? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, e deixe o seu like, se você gostou desse vídeo. Também te convidamos a nos acompanhar nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui, um abraço e até logo! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!